Tão buzinando pra caramba. E a banda Silvio Funkers pra animar a galera. Próximo sábado, oito e meia da noite. Programa do João, na Band. TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade. Os donos da bola litoral. Com Caio Sorriso. Oferecimento, Betesport. Tá com sorte? Vai na Betesport. Muito boa tarde. Muito obrigado por sua audiência. Obrigado por estar aqui conosco. Exatamente a 1 e 15 da tarde. Todos os dias, de segunda a sexta. A gente tá aqui, ó. Nesse cenário colorido, legal. Eu sempre bem acompanhado. E, claro, muito bem acompanhado com quem? Com você. Você que é a principal companhia. O principal convidado, convidada desse programa. Aliás, eu queria mandar um beijo muito grande pra todas as mulheres. Porque a gente tem uma audiência feminina gigante. E eu fico muito feliz. Porque as mulheres gostam, né? De futebol. Ou pelo menos gostam aí da resenha que a gente faz aqui. Em relação ao futebol. A gente recebe bastante mensagem aí de todo mundo. Muito obrigado, viu? Por essa audiência fantástica, né? E aí, o futebol comendo solto em vários campeonatos. Várias rodadas. É, o Santos continua avançando aí na Série B. A gente vai falar um pouquinho também de Corinthians hoje novamente. É, tem Champions no assunto. E o futebol feminino. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que melhor ainda pra destacar o que nós vamos ter hoje. É, seria bom os nossos comentaristas. É eles mesmos. Os dois aqui, ó. Vamos começar com o Adilson Moraes. Adilson Moraes, muito boa tarde. Aí o Danilo já apontando quem é Adilson Moraes. Aí, ó. É isso aí, ó. É, pra não ter dúvida mesmo, né? Adilson Moraes, qual é o destaque dessa tarde, Adilson? Uma ótima tarde pra você, Caio. Uma ótima tarde também pro meu companheiro aqui, Danilo Almeida. E pra você, meu amigo, minha amiga, que tá ligado nos donos da bola litoral aqui na Tati Band. Meu destaque é o seguinte. O Corinthians hoje, na Copa do Brasil, tem tudo pra vencer. E dá outra bica. Ô, louco. Outra bicuda. Na má fase. E colocar o timão nos trilhos do Tonhau. É isso aí, dá uma bica mesmo. Corta aqui na geral, aqui, ó. Aí eu vou pegar. É o monitor agora, aí. Ó, o monitor ali, o monitor. Vai, 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 vai. Não dá porque, obviamente, tem uma câmera aqui na frente. Eu não vou fazer uma palhaçada dessa. Eu não vou dar uma de Sérgio Malandro que quebrou o cenário. Como assim? Sérgio Malandro. Quebrou? Não sabia dessa. Não, é, quando ele trabalhava na CNT Gazeta, é, ele prometeu que ele ia quebrar o cenário todo se ele batesse a audiência da Globo. Bateu. Bateu, eu tava lá, né? Eu fazia, na época, eu fazia merchan lá no programa dele. Não, é, não é, não é, é, né? Você ajudou a quebrar? Não, não é, não é, não é, não é? Ele quebrou uns pedacinhos lá. Ah, já tinha cupim! Ah, já tinha cupim! Já tinha cupim! Sérgio Malandro é trouxa. É pegadinha do malandro. Não, não é malandro. Ele quebrou uns negocinhos lá, pico, e eu vou quebrar. Ó, você sabe que eu já fui na porta do Desesperado? Já fui? No teatro AMB. É? Ele tava lá, no stand-up dele, eu fui. Não faz tempo que o Desesperado, então? Você foi assistir? E é bom de stand-up com o Sérgio Malandro? Ele é bom, né? Ele é talentoso, né? Pra caramba, cara. Ele me chamava de pastor, me sacaneou na época. O Caio era malandrinha lá. Me deu uma sacaneada, me deu uma sacaneadinha de leve lá. O Sérgio Malandro? Ah, deu, né, Malandro? Você deu uma sacaneadinha em mim, né? Quando eu tava lá, fazendo os merchanos lá, ele foi lá e puxou o meu tapetinho de leve. A gente perdoa, é o Sérgio Malandro. Tranquilo, o tapetinho já tá com o Halley. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos agora a mais um destaque. Agora o garoto da porta dos desesperados. Opa! O menino que quebra o corpo. Ele ficou branco hoje, olha. Ele, o garoto... O Danilo Almeida é o garoto dos olhos verdes, né? Dizem que olhos verdes e gente feia que nem feriado no domingo. Ah, não tô falando que você seja feio, não é isso. Não é isso que eu disse, né? Não é isso que eu disse. Você é um feriado na quarta-feira. É, você é um feriado na quarta-feira de cinzas. É o seguinte. É, como hoje. Vamos lá, então. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. No dia do trabalho, o menino mais trabalhador da televisão brasileira. É, né? Em médio. Danilo Almeida, qual é o... o destaque de hoje, Danilo? Você! Você mesmo! Boa tarde, Caio. Boa tarde, Adilson. Me enviar conosco aqui na TV Tati Band. É. Hoje é dia de Champions. Hoje, feriado, Champions. Você pega aquela pipoca, aquele refresco, e vamos ver PSG e Borussia Dortmund. Gostou da pergunta? Eu vou te falar um negócio. Não, tira essa gritaria toda sua aí. Não. Eu vou falar uma coisa pra você. Dois times assim que... O quê? Meia-mussarela, meia-calabresa. Eu só falo uma coisa, irmão? É, porque o PSG nunca levou uma Champions. Quando chegou perto, na época do Lucas Moura... Sim. Aí o Pochettino sacaneou. O Neymar foi lá e arrebentou, quebrou o brinquedo deles. Com uma partidaça. Diga-se de passagem. Não é verdade? Foi. E o Borussia... O Borussia eliminou o Atlético de Madrid, né? Da papi, papapá. Mas ali, né? Era o campeonato alemão também. O campeonato alemão é... Na fila do Pão, quem é o campeonato alemão? É um baita campeonato. Você sabe que todo mundo defende. Você tem uns... Bosto, né? Dois, três ali, né? Eu gosto. Um ou dois, né? A Borussia Dortmund, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique. O Biverkilsen acabou. O Biverkilsen. Não, não. O Biverkilsen que nem o Leicester na Inglaterra. É uma chuva de verão. De vez em quando aparece. É um campeonato gaúcho. Ou da Grêmio, ou da... Boa! E às vezes pinta o Juventude 1 Caxias ali. Muito bom. E é isso. Foi bom. Foi bom agora. Então é isso aí. Tá certo? Obrigado. Você vai ter um jogo assim. Agora, é claro, né? Sempre tem jogadores muito relevantes ali na Europa, né? São os grandes salários que a gente tem. É o jogo do Mbappé, né? O Mbappé já assinou com o Real Madrid, né? Ontem, então, falando do ataque Vinícius Júnior, Hendrik e Rodrigo, mas provavelmente um desses três vai cair porque o Mbappé vai vir com uma estrela do time do Real Madrid pra próxima temporada, né? Então é a despedida dele. Olha, falando em Neymar, tá? E que quebrou, que é o Neymar arrebentou o Paris Saint-Germain lá. Foi quantos gols? Foi 6x0. 6x0. Foi 6x0. Choveu lá, hein? Fez chover, fez a dança da chuva. Foi 6x0, né? Foi 6x0. Foi... Barcelona fez isso. Foi muito legal. Muito legal. Foi 6x0. Eu queria receber uma pessoa aqui. Ah, pessoa. Vem aqui do meu lado. Pessoa. Ela acabou de entrar aqui. Adentrou. É... Muito simpática ela, viu? Pode vir aqui por dentro ali, leva ali ela ali. Só por ela que escorrega, moça. Cuidado com o gramado. O gramado escorregadinho. Eu quero receber aqui... Ah, quem? A tia do Neymar. Não, quem? Não, não. Só a tia do Neymar. É isso, não. Então, peraí, mas ela tem que vir no ritmo do samba. Peraí. Vamos lá, vamos lá. Peraí, coloca aqui do lado. Vai, vai, vai. Não, não, não. Aqui do lado. Peraí. Vai. Porque ela é cantora. Não. Sim. Então, vamos lá. Vem, no ritmo do samba. Vem, titia. Vem, titia. Quero ver como você é de noite e é de dia. Tia, 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 tia. Tudo bem, tudo bem? Como é que você está? Isso foi surpresa para mim, né? Isso foi surpresa. Que legal, que legal, que legal. Eu sei. Você está lançando um trabalho musical aí, né? Sim, sim. Está fazendo um trabalho musical. Vem mais para cá um pouquinho aqui, aqui na frente aqui. Muito bem. Obrigado aí pela disponibilidade. Você estava gravando vários programas aqui, não é? Vários, sim. E esse trabalho musical, ele consiste no quê? Explica para nós aqui agora. Vamos falar um pouquinho. Qual é o seu nome mesmo? Jane Santos. Jane! Jane Santos. Jane. Aliás, eu vou te falar. Eu me lembrei de uma grande cantora da música brega. A Jane, que era da Jane Herondi. É. Então, fizeram muito sucesso. E tinha a Jane Duboc. Jane Duboc, que era da MPB também, grande cantora. Adorei o seu nome, Jane, e adorei ainda mais o seu sobrenome. É, Santos. Jane Santos. Já viu, né? Daquele lado. Ô, Jane. Diga. Como que é o teu trabalho? Como que consiste o seu trabalho? Eu me apresento aqui na Baixada Santista, né? Como intérprete de samba. O que é mais pra cá? Isso. Obrigado. E amanhã estou comemorando o meu aniversário ali no clube Ilha Pochá e venho fazer esse convite a vocês, né? Obrigado. Para estarem comigo. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. A partir das 14 horas. Que é hoje, na verdade. É hoje. Isso. Então até confunda quando eu estou agindo. É, está vendo. E até as 21. Está certo. E tem espaço aqui também. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos falar da sua música. Eu quero entender a parte musical, né? Sim. Porque você sendo parente de uma pessoa de relevância, muito um gênio da bola, né? Sendo tia de um gênio, um dos maiores gênios do mundo da bola, na minha opinião. Então, eu sempre, em todos os meus programas, pontuei muito isso. O óbvio, né? Falar é o óbvio. Mas também pontuei que ele é um grande cara, né? Uma pessoa fantástica, eu acho também. Você tem um talento na música. Como que é isso? Você foi pra esse talento na música? Você já trabalhava com música? Explica pra nós. Eu comecei com seis anos de idade, um violão de sete cordas. Então, eu acompanhava meus pais e segui. E o Neymar, que eu chamo de Juninho... O Juninho é com o Juninho. É só o Juninho. Eu tinha um bar aqui na época e ele frequentava, depois que ele saía dos treinos, né? Frequentava. E ele começou a pegar o gosto também. Também pela música? Ele gosta de música? Nossa. Deixa uma coisa pra mim. É verdade... O Dema, cadê o Dema? Ele tem aquele... Você tem aí aquele vídeo do Neymar tocando com ela? Você pode passar pra gente? Por favor, gente, baixa aí rapidamente. Tenta ver um jeito de baixar esse vídeo. Porque tem uma revelação aqui que a gente vai fazer aqui. É o Neymar... O Juninho. O Juninho. O Juninho. O Juninho. O Juninho. O Juninho, ele toca um instrumento. É isso? O banjo. O banjo. Banjo. Que é um instrumento difícil de se tocar. Banjo. Piano. Piano. Ele chega no Cavaquinho também? Cavaquinho também? O Cavaquinho eu não cheguei a ver, mas o piano também tem. Ele tem a... E você se sente assim responsável de ter levado esse amor à música pra ele? Acredito que sim, né? Tem uma participação ali, né? Tem uma participação aí. E você, quando se apresenta, você tem banda, tudo, Jane? Tenho, tenho. A banda, como são os componentes da banda? É... Você tá falando... Quantos componentes tem? São seis. Seis componentes? Seis. Legal, legal. E componentes de samba, então, né? Isso. Então você vai ter ali surdo, você vai ter pandeiro, você vai ter... Percussão geral. Percussão geral. E amanhã também. É. E amanhã? Amanhã não, olha. Hoje. Hoje, hoje. Daqui a pouquinho, estaremos lá. Onde que é? Ilha Pochá Clube. No Ilha Pochá Clube. Isso. E o que você curte de samba? Qual que é a linha de samba que você desenvolve, que você gosta? Isso. Eu fui criada em Ângela Maria, em Lá de Abarros. No Partido Alto. No Partido Alto. Então eu vim nessa sequência. Mas a Alcione, né? Pega a Alcione também, né? Você curtia a Elza Soares? Também. Já sei, porque é por causa da voz, né? É, a voz foi muito legal, né? Vai, vai, vai. Eu ando querendo falar com você. Dá, abre, abre o cenário pra ela aqui. Vai aqui. Você tá sabendo que o Zeca morreu por causa de brigas que teve com a lei. Olá! A Ângela Maria, eu acho até ela um pouco injustiçada, sabia? Porque, assim, ela foi uma das maiores cantoras da nossa história, né? Põe na geral aqui, por favor. Oh, Edu. Vamos falar naquela câmera ali, que foi a melhor, que aí os meninos aparecem também. Sim. Ela foi uma das maiores cantoras da nossa história. E nem sempre é raro algum artista chegar e relembrar a Ângela Maria, como você tá falando aqui agora. Eu gostei de você falar e relembrar da Ângela Maria. Tem alguma da Ângela Maria que você puxa, que você se recorda dela, que você tem no seu repertório ou não? Não, não. Da Ângela não, mas Cláudia Barroso sim. Cláudia Barroso. Pode chegar que a casa ainda é sua, pode chegar que não dormirás na rua. Oh, isso é bom, hein? Isso é bom. Olha, eu me lembro, eu me lembro que uma das últimas entrevistas que ele deu ainda em vida, o Silvio Caldas. Lembra do Silvio Caldas? Então eu tive o prazer de entrevistá-lo, né? E ele cantou pra mim Chão de Estrelas, que é uma música fantástica, né? Lembra dela? A minha vida era um palco iluminado, eu vestia de dourado. Arrebentava, vamos fazer um show. Vamos fazer um show. É, é. Tem uma antiga também que eu gostava, que era assim, Oh, barracão pendurado no morro Me pedindo socorro Tu te rei, que tu és Barracão de zinco Tradição do meu país Barracão de zinco Pobre tão Infeliz De novo Vai, barracão Pendurado no morro Aí vai Vai, vai, vai Vai, barracão Que legal Vai, barracão Muito bom Achou o vídeo aí? Tá no ponto? Olha só Olha o Neymar Júnior tocando aí Vamos lá, vamos ver esse aqui Natural, natural Todo mundo vai errar Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Grande, amei, tomei, tem agora a tela pra todo mundo ver Me imagino eu tocando, a Jânia e a gente recebendo Essa família é uma alegria Uma família generosa Obrigado por ter vindo aqui Eu que agradeço Olha lá, tá que alegria esse menino Aí Me imagina os donos da bola eleitoral e a Jânia aqui também Vem pra cá um pouquinho Isso foi no Cruzeiro, né? Ô Jânia Esse foi no Cruzeiro Foi no Cruzeiro Ô Jânia, me diz uma coisa E você Então você faz os shows Os shows de samba E você fez alguma gravação sua, própria Que você vai começar a divulgar nas rádios? Do meu irmão, né? O Santos, o JB Santos Certo Que ele Tem três músicas que eu gravei Um EP dele Certo Ah, entendi E aí você tá lançando esse trabalho Isso Já está nos streams Nas plataformas Mas como eu localizo isso? Com o nome esquema? Jânia e Santos Eventos Jânia e Santos Jânia e Santos Oficial, desculpa Jânia e Santos Oficial Isso Então Jânia e Santos Oficial Eu consigo chegar e ver os trabalhos Sim, todos os trabalhos Quer dar uma palhinha de algum? Pela que a gente não tem uma aparelhagem de som Vamos fazer o seguinte Eu vou me comprometer com você Posso me comprometer com você? Sim De te convidar novamente E a gente fazer um sarau pra valer mesmo? Com certeza Trago minha rapaziada Trago Pode ser rapaziada Então vamos marcar assim aí A gente de repente até puxa uma junto Quem sabe? Vai lá, dá uma palhinha então Vamos lá Silêncio no estúdio pra gente curtir Ali naquela câmera Pro nosso público dos donos da bola litoral da Band Vai lá Quando a gente se encontrar E o coração acelerar Apenas ouça minha voz E essa canção que eu fiz pensando em nós Mas que voz gostosa que você tem Você tem assim um timbre gostoso, suave, leve Tento não agredir os ouvidos Jane, muito obrigado por você ter vindo aqui Você quer dar mais algum recado? O público tá aí, a simpatia de vocês Instagram, Jane, redes sociais Jane Santos Oficial Todos são a comércio E eu quero você junto comigo Ilha Pochá Clube das 14h às 21h Hoje Eu posso pedir uma gentileza? Eu quero pedir uma gentileza pra você Tá? Eu quero pedir que você, por favor Leve essa bola Dos donos da bola litoral Que é o nosso maior símbolo aqui Entregue na mão do seu sobrinho Você faz isso? Nossa, com todo prazer Então tá aqui, eu tô te entregando E pedindo pra que você entregue na mão do Neymar Desejando a plena recuperação dele Desejando que ele conquiste tudo aquilo que ele quer Por exemplo, os sonhos que ele quer Eu sempre, volto a te falar Nos meus programas, sempre fui muito Muito a favor do Neymar No jeito dele, na personalidade dele Na pessoa dele Eu acho que é um dos maiores talentos e gênios Do nosso futebol Em toda a história do futebol brasileiro Então é com esse coração E com esse carinho Que eu quero que você leve pra ele Neymar Júnior, ó Vai pra você, hein? Obrigado! Vai com Deus, vai Não posso ficar, né? Mais um minuto Tô com você E sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jasana Servei nesse trem E sai agora às 12 horas Só amanhã de manhã Olá, amigos! De segunda a sexta À 10h para as 7h da noite Depois do Datena Você tem um compromisso marcado Com a gente aqui Da Tati Band Litoral Notícias da sua região Ela chama-se A Índia Tati Cidade E eu te espero Vem cá, meu gato Que eu já quero com emoção Emoção, emoção Aqui O que é isso? Esse aqui é o site da BetSport Hoje desde o meu montei Meu primeiro jogo Com bônus e dobro Do primeiro depósito E você ganha o que com isso? Agora mesmo Tô torcendo pra ganhar um milhão E montei meu bilhete Apenas com um real É jogo demais, mas... Até um milhão? Sim Qual é o nome mesmo? BetSport Emoção na palma da mão Um compromisso fundamental Do jornalista É com a realidade factual Capturar o fato E transformá-lo em notícia Há dois tipos de distorção De informações Há um tipo de distorção Muito perigoso Que é a distorção involuntária É resultado da incompetência Da má apuração Da pressa no trabalho A distorção involuntária Ou voluntária Tem que ser desmentida imediatamente Com uma diferença A distorção voluntária É criminosa Essa tem que ser punida imediatamente O jornalismo de credibilidade O jornalismo sério O jornalismo que busca Atender o interesse público Esse é um jornalismo Que significa também Um combate permanente Às fake news Duvide Cheque Não espalhe Fake news Grupo Bandeirantes Respeito pelo fato Respeito por você Muito bem Que alegria Que gostoso Muito obrigado A família do Neymar Júnior Muito obrigado Do seu Neymar A sua irmã Vim aqui prestigiar a gente Uma família incrível Uma família que é referência Aqui na região De um cara Que é referência no mundo Neymar Vai com Deus Obrigado aí Que você tenha uma plena recuperação Receba a nossa bola aí Tá bom A bola dos donos Da bola litoral Nesse nosso primeiro ano Gostei demais E o negócio A gente marcou Tá marcado Viu Já conversei aqui Tá marcado Nós vamos fazer um sambão Ok É Vai ter participação De jogadores de futebol Ela vai trazer a banda dela Eu vou chegar também com a minha Que nós vamos botar pra ferver Não Tamo junto Nós vamos botar pra ferver É Ai ai Vamos botar lá Vai toda manhã Juntar o pão com a mão Com vaidade É lutar É Você vai ver só Bom Vamos voltar aqui pro futebol Vamos voltar É o seguinte Obrigado também Halley Obrigado viu Halley É Oi É Halley Rodrigues É Halley Ô Rodrigues O que uma noite na Arábia não faz Meu Deus do céu O que que O cara é O que O que O que três dias com o camelo Não faz O camelo Depois que ele esfregou a lâmpada É impossível O que três dias com o camelo Não faz Até me perdi aqui Bom Gente é o seguinte Tem jogo do Corinthians Pela terceira fase da Copa do Brasil Tem imagem Imagem na tela O que Os caras já começaram ali Tomei um susto agora O que que é isso O Corinthians Calma 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 Ali ó Aí ó A galera coritiana Vai Corinthians O Adilson Moraes Agora vai Vai Agora vai Porque é o seguinte É contra o América O jogo é contra o América O jogo Desculpa Perdão A gente vai A gente vai Então o jogo é contra o América De Natal O América não tá bem O América é um time que O Corinthians é franco Favorito Tem tudo pra Avançar pra próxima fase Da Copa do Brasil E como eu disse Na abertura do programa Pra dar um pico de vez Nessa crise Que se instala aí no Corinthians Com crise financeira Crise política Crise do time O Cássio Enfim A vitória maiúscula Sobre o Fluminense Que a gente tá revendo aí O golaço do Wesley 2 Aliás Contra o campeão O Potiguara Lá no Rio Grande do Norte Minha Natal linda E agora o Corinthians Tem tudo pra Encaixar Embalar E voltar aí Os bons tempos Os bons tempos de glória É isso aí E o América de Natal No último jogo Empatou fora de casa É isso aí Por um a um Ah não Se o Corinthians tiver medo Do América de Natal Pode parar Não dá Não dá Não dá Fez 3 a 0 No atual campeão Da Libertadores Que é o Fluminense E depois vai ficar com América de Natal Não dá Não dá Eu gosto dos cortes aqui Os cortes aqui Pode até empatar lá Na pior dos bit Blick MasURE Os cortes de vidro Foi pra lá Foi pra cá Ô ô ô ô ô Edu Peliciotti Dá uma sambadinha Nesse corte aí Que eu gostei agora Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Vem pra cá Vai pra lá Olha só Que coisa linda A gente tá cheio de câmera Você tá no ritmo da Jane Tá no ritmo da Jane Tá animada Muito simpática E amanhã Gostaram da Jane Demais Amanhã eu estou nele Arive a Porchá lá É hoje É hoje? É hoje. É hoje? Ela falou hoje? É hoje. Então é hoje. Você já sai daqui e já vai lá pro Ilha Porchat. Então é o seguinte, deixa eu avisar lá em casa, é hoje que eu só volto amanhã. É isso aí, e vai ter espaço criança lá, vai ter uma alegria lá. Vai estar aberto então hoje o Ilha Porchat, né? Está aberto lá o Ilha Porchat, pra quem quiser ir lá e a festa dela vai estar lá. Ah, rapazinha bonitão lá, né? Ilha Porchat é aquele lá ou não? Exatamente. Aquele lá que eu errei o caminho. O Ilha Porchat é aquele lá, tem 10 Ilha Porchat. Quase, cara, não foi parado. Você está bom de Ilha Porchat, viu? Tem 10 Ilha Porchat, né? Não, aqui teve um amigo nosso que errou o caminho. O Corinthians vem da sua melhor atuação sob o comando do técnico português Antônio Oliveira, né? É ao vencer o Fluminense. Ele e o Danilo Almeida estão montando um azeite, né? Os azeites Almeidas Oliveiras. Boa, hein? Dá nome, isso aí. Azeite Almeidas Oliveiras. Dá jogo isso daí, hein? Almeidas Oliveiras. Dá jogo isso daí. O senhor daria uma beiradinha pra me patrocinar aqui o problema? Daria? Você quer pagar isso? Eu não sei. Se der certo. Se der pra pagar, o negócio é pagando. Falando em pagando, cara, deixa eu te falar aí. Eu tenho uma solução aí fantástica pra você que tem problema de disfunção herética. Sabe por que é um negócio muito sério, né? Ejaculação precoce, disfunção herética. Cara, se tem uma das coisas que acabam com um homem, com a vida de uma pessoa, assim, vida íntima, né? É esse problema. Mas tem produtos muito bons aí que estão solucionando esse problema. Que ajudam. Antes de você até procurar um tratamento, que às vezes está até fora do seu orçamento. Presta atenção nesse recado que eu preparei. Vamos lá. O maior aliado da potência e vitalidade masculina entra em campo agora. Mas antes eu quero conversar com você. Você sabia que muitos homens enfrentam problemas sérios por causa da disfunção erétil, da impotência sexual, ejaculação precoce, falta de vontade. É, aquela falta, né? Aquela falta de vontade de fazer amor, de dividir com a sua parceira momentos íntimos. Mas tudo isso tem solução. Muitas vezes você fala, mas isso aqui é físico, né? Ah, isso aqui eu tenho que procurar um especialista. Claro que é bom procurar um especialista. Claro que é bom fazer um tratamento. Mas antes de mais nada, tente, tente com um Voltismen. Faça essa tentativa. Use Voltismen. Sabe por quê? Porque milhares de homens resolveram os seus problemas, problemas sérios, utilizando o Voltismen. Utilizando esse suplemento. Utilizando sem medo, sem vergonha. E olha, o que é importante, você vai ser atendido por uma equipe treinada. Uma equipe que vai conseguir tratar você da maneira que você precisa ser tratado. Com sigilo, com atenção, com conhecimento. E aí você vai, seja qual for o problema que você tiver, você vai conseguir resolver. Então vamos fazer isso? Mais de 3.200 homens foram ajudados com o Voltismen e você pode também. É um suplemento que não tem contraindicação, não engorda. Você não tem nenhum problema de usar Voltismen porque ele é um suplemento feito, produzido exatamente para a saúde masculina. O telefone 0800 025 555. Vamos lá. 0800 025 555. Vamos fazer o seguinte, com presente fica melhor. As 50 primeiras ligações, quem entrar em contato e comprar agora, vai pagar em até 12 vezes sem juros. Nós vamos ainda dar 60% de desconto e vai ganhar esse moderno barbeador elétrico para você. Você que gosta de aparar sua barba, você que gosta de ficar bonitão aí, né? Do jeito que você curtir. Ou até ter uma barbinha, mas dá uma paradinha aqui e ali. Tá bom? Isso aí é presente para você, presente da Voltismen. Mas o principal presente é aquele que vai ajudar você a ter uma melhora rápida. Você voltar a ter a sua saúde sexual e a sua vida íntima restabelecida. É isso aí. Muito bem. É isso aí. Tem notícia importante relacionado ao Gabigol. Danilo Almeida. A corte, a corte não. A corte arbitral do esporte da Suíça liberou o Gabigol. Gabigol está liberado. Gabigol está liberado. A pergunta é, o Tite vai escalar ele ou não? O Tite levou a bronca do Gabigol para o coração ou ele vai querer o Gabigol ao lado dele? É essa a dúvida agora. Não tem mais a desculpa, viu Tite? Gabigol está liberado. Senhoras e senhores, é hora de falar dos santos. E quando nós falamos de santos, nós olhamos para os... Ah lá, os varais. Os varais do conhecimento. Camelos. Camelos. Agora temos os camelos do conhecimento. As xerazades. Teremos as xerazades. Os gênios da lâmpada. Então senhoras e senhores, vamos lá. Vamos esfregar o gênio para ver. Vamos lá, a lâmpada. Esfrega a lâmpada. Esfrega a lâmpada. Esfrega a lâmpada. Com vocês vindo diretamente de Dubai, do Qatar, do mundo árabe, das mil e uma noites. Ele, o garoto mais... Ó, vou falar uma coisa. O Alibaba tinha os 40 ladrões. Sim. Mas também tinha ele. Que era o quadragésimo primeiro. Ele era o quadragésimo primeiro. Ele era o que fazia o planejamento. Ah. É. Para jogar bola. Porque tinha um time lá. A bola de basquete. Não, tinha um time. Eles faziam um time de basquete, né? Que era 20 contra 20, na quadra. Exato. O jogo terminava em 3 mil. Entendeu? Mas era... E ele que montava a estratégia. Ralei o... Rodrigues! Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado pela parte que me toca. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Meu Deus. Tchauzinho, tchauzinho. Um beijinho. Beijo a todos. Eu tive que inventar alguma coisa aqui de última hora. Eu tive que tirar alguma coisa ali. Você teve no Qatar, né? Em Dubai. Tive lá. Teve Emirados Árabes. Tive lá com Yamada. Só que não. Não, não, não. Grande Yamada. Participou aqui com a gente, né? Participou. É legal. Quantas horas de voo? 15. 15 horas de voo. Isso aí. Ele esteve andando de camelo. Isso aí no deserto. Muito bom. Ah, não! Ah, não! Ah, não! O cara salvou a imagem. Aí, ó. De brincadeira. Aí, essa cena aí... Só traíra. Essa cena aí. Ele descobriu o tapete voador. Ele descobriu o tapete voador. Só traíra, cara. Olha aí. Antes da... Antes da... Olha, vou te contar uma coisa. Se não é, já dá entrada na papelada. Olha aí. Olha aí. Olha uma coisa. A porta está escancarada. A porta dos escancarados. Para aí. Para aí, pô. Deixa eu falar. É o seguinte. O Santos. Vamos falar de Santos aqui, que é o que interessa aqui, né? O que nós temos de novidade em relação ao Santos aí? O Santos segue a sua preparação, né, Caio? Aí... Não tem Copa do Brasil esse ano. Que é uma lástima. Que foi uma das dores, né, Adilson Moraes? Exatamente. Sem Copa do Brasil. E eu queria falar da Copa do Brasil. Bem lembrado, Caio. Porque a gente fica nessa discussão se o Santos vai ser campeão, não vai ser campeão da CLB. Se é bom ou se é ruim. É... Embora eu... Como Santista, eu não torço para isso. Mas como jornalista, é importante o Santos ser campeão. O Harley sabe disso porque o campeão da Copa do Brasil, da... Aliás, o campeão da Série B do Brasileirão. Já entra na terceira fase da Copa do Brasil. Entendeu? Então, só para deixar claro. O campeão da Série B desse Brasileirão já ganha vaga na Copa do Brasil. Não, já entra na terceira fase. Já entra na terceira fase lá. Olha, já na frente. Já na terceira fase. Exatamente. Então, seria importante, né? Lá na frente. Exato. Aí tem os dois poréns, né? Porque se você joga as duas primeiras, você faz receita, né? Faz caixa, né? Faz caixa. E aí são os dois vieses que existem, né? Que também já começa a pegar umas pedradas, né? Já na terceira fase. Na terceira, sim. Mas nas duas primeiras, o Santos é super favorito contra quem quer que seja, né? Calma, calma. Jogo único. Jogo único contra a equipe pequena. Calma. Muito pequena. Calma. Calma, Cocada, porque é muita grana. É muita grana. Agora, Caio... O cara entra no jogo de vida ou morte, né? É profundamente lamentável, né? Sim. Que a gente veja o Santos num calendário tão enxuto, né? Eu, particularmente, nunca vi. É aquele ano que a gente vai botar pra esquecimento. 56 jogos. É aquele ano que a gente vai botar pra esquecimento. Vamos fazer o seguinte. Pra gente continuar a falar de Santos, a gente vai pro rápido break. Fica de olho aí e daqui a pouco a gente volta e vamos falar muito mais ainda de Santos. Vamos falar um pouquinho também da rodada intensa do Campeonato Brasileiro Feminino. Recebemos aqui algumas... Tem um depoimento lá. Teve um rapaz que deu um depoimento duro em relação ao Campeonato Feminino. Tá aí. Tá no ar, né? Fazer o quê? E daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos bem acompanhados. Com você ligado aqui na Band. Às 7h20 da noite, é hora de você ficar informado. Jornalismo com credibilidade e compromisso com a notícia. Jornal da Band. 8h30 tem curiosidades, culinária, música. Um papo descontraído, muita diversão. É o melhor da noite. Às 10h. Se prepara pro exercício. Estamos prontos. Não, não é esse exercício que eu tô falando, não. É um exercício pras bochechas. Vem dar risada com a gente. Perrengue do dia. Que barulho é esse? Ah, são os fiquens chegando. 10h30 da noite, as lendas, a cultura e as batalhas do povo nórdico. Fiquens. E 11h30, a informação que você precisa. Nossa equipe de Olho nos Fatos, Jornal da Noite. Estamos com você, a Band. Brasilidade na palma da mão. Já está disponível o novo aplicativo da Nova Brasil. As músicas e o jornalismo da Nova Brasil, pra você ouvir onde e quando quiser. E ainda, cultura brasileira, promoções e muito mais. Aplicativo Nova Brasil. Disponível para os sistemas Android e iOS. Baixe ou atualize. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. Nova Brasil. A sua tarde com Katia Fonseca é recheada de delícias. De segunda a sexta, duas e meia. Melhor da tarde. Gente, só pra fechar aqui uma informação, hoje a gente tem o segundo jogo das semifinais da Champions, que é metade calabresa, metade mussarela. Real Madrid. Quer ver? Né? Ontem a gente falou do Real Madrid, Bayern de Munique e hoje é PSG e Borussia Dortmund. O jogo será às 18h na Alemanha. Deve ser um jogaço e tal. Aquela coisa toda, né? Dois times europeus que... Não ganharam nada nunca, né? Assim, de... Borussia M. E campeão, né? Sim, sim, sim. Inclusive perdeu o Mundial pro Grêmio, se eu tô equivocado, né? Isso. Não ganhou do Cruzeiro. E perdeu pro Grêmio, não é? Não, aquele foi o Hamburgo. Ah, o Hamburgo. Ele foi o Hamburgo. PSG conta com os brasileiros Marquinhos e Beraldo, né? Isso. E essa será a última Champions do Mbappé, que já disse que sairá da equipe de Paris. Vai pra onde, Mbappé? O Real Madrid. Eu acho que a partir desse ano agora vai ser o ano do Mbappé. Agora você imagina... Agora vai ser a fase do Mbappé, hein? Então, você imagina o PSG ser campeão com o Mbappé, o que não conseguiu com o Mbappé, Neymar e Messi. Aí aguenta o Mbappé. Eu acho que a final vai ser Real e PSG. Aí como é que o Mbappé vai jogar contra a sua futura equipe? Pois é, aí que o bicho pega. Lembra o Neymar em 2011. Mas o que pode acontecer? O que você acha? Eu acho que o cara vai mais pra cima, não vai? Eu acho que sim. É um título que ele não tem na carreira, né? É um título que ele não tem na carreira, com o time dele que ele... Então, olha como eu faço falta aí. É mais ou menos aí, assim. É que aí ele chega no Real Madrid já pressionado, né? Mas ele tem futebol pra rapidamente dar a volta pro cima. Exatamente. Bom, muito bem. Vamos fazer o seguinte. A gente tem um rápido recado aí. O Danilo Almeida fez um recado pra nós. Gravou. Gravou muito bem de passagem. E a gente quer ver qual é esse recado aí, Danilo. Das coisas que você não fala que são muito úteis, essa se salva tremendamente. Ainda bem. Bem, vai lá. Obrigado a você. Macaia, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala de jogo. Tá horrível. Ah, agora sim. Agora a Betesport entrou. Qual o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Betesport esquenta o jogo mesmo. Betesport sempre esquenta o jogo. É, meu amigo. Vamos dar aquela agitada na semana. Afinal de contas, temos Champions, temos Copa do Brasil. E o final de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E pra você fazer parte do nosso time, é só você pegar o celular. Pegou? Agora acesse Betesport.com. Aponte aqui, ó, pro QR Code. Pronto. O melhor odds, você já sabe. É na Betesport. Credibilidade? É na Betesport. Saque rápido? É na Betesport. E claro, nós jogamos dentro das quatro linhas. Aqui você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então venha fazer parte do maior cassino online do Brasil. É a Betesport. Vestiu a nossa camisa? Pronto. Agora é só correr para a alegria. Betesport.com. Mas só tem um detalhezinho. É pra você mesmo. Acima de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Betesport.com. E pra comemorar essa semana agitada, olha como está o nosso shake. Liga Saudita é na Betesport. Cadastre-se já e ganhe até 600 reais de bônus. Até quem é shake, aproveita as maiores cotações da Betesport. Betesport. Emoção na palma da mão. Esporte que é patrocinador da Liga Saudita. Aqui na tela da Band. Da Band Esporte também. Do Canal 21 e de todo o sistema digital Band. É isso aí. Tem depoimento da semana. Roda o VT que eu quero ver. Ô louco! Daniel Souza de Santos. Boa tarde Caio Danilo Adilson. O programa está dez. Obrigado. Cada dia melhor. Parabéns a todos. Quero ganhar a bola para meu neto. Bora lá. Vamos colocar o nome dele lá, Guga. Reginaldo de Santos também. Lá de Marapé. Boa tarde Caio. Com todo respeito. Devemos separar gestão de desempenho. O Ronaldo não tem experiência em gestão. E desde a empresa Inayne, né? Já vem acumulando fracasso. Nisso ele tem uma certa razão. Cleiton Santos. É do Guarujá. Lá da Enseada. Quando eu tomava minha cervejinha na Enseada. Olha a minha foto lá. Boa tarde a todos. Boa tarde Cleitão. Boa tarde todo mundo aí. Boa tarde. Boa tarde. Esse programa é show. Os donos da bola litoral. Muito obrigado. Obrigado por sua audiência. Tem mais aí. Carlos Rogério de Santos. Olha o cavalinho ali com a camisa do Santos. Que legal. Boa tarde donos da bola litoral. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por existir esse programa. Opa cavalinho. Obrigado você também. Bora lá. Vamos o seguinte. Eu tenho um recado importantíssimo para você. Agora você presta atenção porque ó. É um problema sério que tem solução. Bora lá. O maior aliado da potência e vitalidade masculina. Entra em campo agora. Mas antes eu quero conversar com você. Você sabia que muitos homens enfrentam problemas sérios. Por causa da disfunção erétil. Da impotência sexual. Ejaculação precoce. Falta de vontade. É aquela falta. É aquela falta de vontade de fazer amor. De dividir com a sua parceira. Momentos íntimos. Mas tudo isso tem solução. Muitas vezes você fala. Mas isso aqui é físico. Né. Ah isso aqui. Eu tenho que procurar um especialista. Claro que é bom procurar um especialista. Claro que é bom fazer um tratamento. Mas antes de mais nada. Tente. Tente com Voltismen. Faça essa tentativa. Use Voltismen. Sabe por quê? Porque milhares de homens resolveram os seus problemas. Problemas sérios. Utilizando o Voltismen. Utilizando esse suplemento. Utilizando sem medo. Sem vergonha. E olha. O que é importante. Você vai ser atendido por uma equipe treinada. Uma equipe que vai conseguir tratar você da maneira que você precisa ser tratado. Com sigilo. Com atenção. Com conhecimento. E aí você vai. Seja qual for o problema que você tiver. Você vai conseguir resolver. Então vamos fazer isso. Mais de três mil e duzentos homens foram ajudados com o Voltismen. E você pode também. É um suplemento que não tem contra indicação. Não engorda. Você não tem nenhum problema de usar Voltismen. Porque ele é um suplemento feito. Produzido exatamente para a saúde masculina. O telefone 0800 025 555. Vamos lá. 0800 025 50 555. Vou fazer o seguinte. Com presente fica melhor. As cinquenta primeiras ligações. Quem entrar em contato e comprar agora. Vai pagar em até doze vezes sem juros. Nós vamos ainda dar 60% de desconto. E vai ganhar esse moderno barbeador elétrico para você. Você que gosta de aparar sua barba. Você que gosta de ficar de bonitão aí. Do jeito que você curtir. Ou até ter uma barbinha. Mas dá uma paradinha aqui e ali. Tá bom? Isso aí é presente para você. Presente da Voltismen. Mas o principal presente. É aquele que vai ajudar você a ter uma melhora rápida. Você voltar a ter a sua saúde sexual. E a sua vida íntima restabelecida. É isso aí. Tabela do brasileiro de feminino aí. Vamos lá. Vamos lá. Na tela da Band aí. Só para a gente finalizar. Vem tabela. Vem que tem tabela. Vem que vem tabela. Aí chegou. Fala aí Halley. Palmeiras né Caio. Jogou agora pela manhã. Contra o Real Brasília. O São Paulo vai pegar o Inter. Falar das equipes aqui. Do nosso estado. E o Corinthians. Logo mais. 16 e 30. Faz o jogo contra o Atlético Mineiro. O Corinthians que é o líder da competição. Prestigie o futebol feminino. Prestigie as meninas. Vamos em frente. Muito boa tarde. Até amanhã. Muito obrigado. Não se esqueça que tem uma festa lá. Da família do Neymar. Da tia dele. Lá no Ilha Porchat. Tá bom? Se quiser ir lá. Vai lá curtir. Um abraço. Os donos da bola litoral. Com Caio Sorriso. Oferecimento. Betesport. Tá com sorte? Guainabetsport. Fórmula 1. É na Band. Porto e Baixada. Oferecimento. Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E... Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. Aí sim, hein? Morra de inveja. Estou aqui. Diretamente da Ilha das Palmas. Para poder começar esse nosso próximo programa Porto e Baixada. O seu programa semanal todo sabadão dez e meia. Com informações, curiosidades e histórias sobre o maior porto da América Latina. Eu sou Felipe Folli. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Felipe Folli. Estou muito feliz de estar aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL